Tem gozo no meio Ah, encontrei caramba, não tava encontrando esse buraco, velho Nossa senhora Ai, o grupo vai matar E aí, bumbum cabuloso, aqui quem fala em gozo O negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui com mais um episódio Da nossa série de mundo cabuloso Sim, é uma série que vocês gostam muito Então, se você é um cabuloso, deixa o like Do negócio, e se você não assistiu o canal Você se inscreve aqui embaixo, o seguinte A gente tá quase chegando em 100 mil inscritos A gente tá chegando, tipo, falta muito Pouco, na verdade falta pouco Porque muito pouco é pouco pouco Mas tá, a gente tá chegando Então eu vou pedir pra vocês passarem o canal Pra todo mundo, pra sua tia, pro seu amigo Pro seu amigo que vai repetir de ano Pro seu amigo que já repetiu de ano, pra todo mundo Beleza? Porque a gente vai chegar Até o próprio final de ano Com 100 mil inscritos Eu tenho certeza que a gente vai conseguir 100 mil inscritos Até o final do ano, então por favor, bora lá Bora bater 100 mil inscritos Porque 2018 também vai ser o nosso ano A gente vai crescer muito, a gente vai fazer muitas coisas E cada vez coisa boa vai estar por vir Então hoje, eu tenho uma coisa bem legal pra vocês Hoje eu dei até uma Oi Oi Ô Pato, mas não era pra você estar lá no restaurante Não, mas tem uma novidade lá Qual que é a novidade? Eu não sei, eu li a plaquinha Novidade do dia, estamos de férias Assinado Rubi e Rubinho Me... Não pode ser, mano Mano, eu amava tanto esse restaurante Eles deixaram muita comida comigo Então se você tiver com fome, você fala comigo Eu tô sem fome, mas a padaria é amassada É, não vai ter novidade hoje Eles estão de férias Só na próxima semana agora Só na próxima semana não Não, não pode ser na próxima semana não Amanhã eles tem que voltar Porque, mano É, eu acho que eles estavam sem estoque Eles foram pegar um estoque Porque aqui a gente tem também O Kou e a Kou Que é o nosso... O nosso... O vácuo e a nossa vaca O vácuo e a vaca O vácuo e a vaca, exatamente E aqui também a gente tem o... O índio cara pálido Que não apareceu mais Ele também não apareceu Caramba, mano É, eu acho que os personagens estão morrendo Tá ligado? Tô brincando, tô brincando Mas então, bora pro cantinho dos inscritos Porque hoje a gente vai ter uma coisa bem legal, entendeu? Vai ter um desenho muito maneiro Que o garoto ele desenhou até a minha facecam Isso é um negócio bem maneiro Então bora aqui colocar o nome do garoto Porque o nome do garoto de hoje Ele se chama Júlio Claus E ele fez um desenho... Nossa, meu Deus do céu Mas então Ele fez um desenho E é esse daqui o desenho dele Muito obrigado, Júlio Por ter mandado o desenho, entendeu? Um salve pra você E caso você queira mandar o desenho Tá tudo aí embaixo na descrição Meu Facebook, meu Twitter E o meu Instagram, beleza? Manda aí o desenho Porque aí uma hora ou outra Você vai poder aparecer Aqui no cantinho dos inscritos Que é um negócio bem legal E caso você não tenha uma conta Pede pro seu papai Pede pra sua mamãe Porque aí uma hora ou outra Você vai poder aparecer Vai ser... Nossa Tem muita gente Tem muita gente mandando Toda hora eu recebo notificação de desenho Eu fico muito feliz Porque quanto mais melhor, entendeu? Eu fico muito feliz com isso E aí ele é o escolhido de hoje, né, gente? Mas tá, seguinte Hoje nós temos uma coisa Bem importante pra fazer Uma coisa que vocês vão ficar de cara Pato... Deixa eu falar, Dengoso Deixa eu falar, deixa eu falar Vem cá O quê? O quê? Ó, vamos falar pra todos os inscritos Sabe por que eu estou tão bonitinho assim Igual você, todo preparado para a luta? Então, porque hoje a gente vai lutar Exatamente Então, eu peguei o portal E eu coloquei ele no lugar Pra gente chegar Que é esse lugar aqui Não sei se você percebeu Mas umas coisas aconteceram Ai, não, minha, não, não Esse bichinho não, Dengoso Ah, você não fez isso comigo, Dengoso Eu, eu, eu acabei fazendo Só que vamos entrar Vamos entrar do... Um Eu tenho um portal gun, filhão Eu não tenho Eu vou morrer afogado Só que eu vou morrer afogado Exatamente Tem esse detalhe, né? Ai, ai, ai Tem esse detalhe Que vai acontecer, né, gente? Nossa, a gente tava morrendo Pior que existe Existe esse detalhe Só que a gente tem aqui um monstro E vai ser muito fácil Derrotar esse monstro aqui E assim que acabar A gente vai poder Pegar tudo Só que eu preciso da scale dele Beleza Ele acabou dropando Bastante scale, será? Dengoso, acho que eu te matei Não, você não me matou, não Tem outros? Você me matou Você me matou Acho que eu te matei Não Calma Ah, você conseguiu tirar a boa? Eu consegui tirar com a portal gun Caramba, Pato Você não faz negócio com isso É porque eu ia fazer Uma negocinha Pra gente poder respirar Tipo, eu ia tirar toda a água de dentro Pera, eu vou fazer isso agora E Dengoso, relaxa Pode ficar tranquilo Eu consegui Seis guardi Scale Que é uma coisa muito importante Porque no futuro A gente vai ter que encontrar O Ender Dragon E o Ender Dragon É, você sabe que o Ender Dragon Não é um cara muito de gente fina E tudo mais Ele é bonito Ele é bem maneiro Ele é bem legal Só que ele não é um cara muito de gente fina E a gente acabou derrotando o boss Muito fácil, mano Eu juro pra você Eu já foi? Eu acho que o boss já foi Só que calma aí Deixa eu vir aqui Deixa eu ver O que tem nesse lugar, né? Porque se tiver só esse boss Eu vou falar pra você Que eu vou ficar decepcionado Eu morri Você vai morrer? Eu vou morrer também Eu tranquei a gente aqui Você trancou a gente? É porque era pra ter Ah não, dá pra respirar aqui Eu sou um gênio Calma aí, cadê? Cadê? No buraquinho do meio No buraquinho do meio aqui, ó Tem gozo Aqui no meio Tem gozo No meio Ah, encontrei Caramba Não tava encontrando esse buraco, velho Nossa senhora Que negócio difícil Ai, o Gru vai matar Não tem outro bicho não Aqui Não tem nenhum bicho aqui? Não Calma aí Só tinha esse Bicho nenhum? É É Eu acho que a gente acabou Acabando com esses bichos Só que é o seguinte Olha, tem bastante esponja do mais Isso daqui talvez seja importante No futuro Ah, tô com a manifadiga Tem bicho aqui, ó Tem bicho aqui sim Tem? Tem, tem bastante bicho aqui Deixa eu fazer outro pontinho de ar aqui, mano Que não tá dando não Faz um pontinho de ar Porque eu vou precisar Porque eu vou ter que matar alguns aqui E até eu conseguir matar esses aqui Vai dar um pouco de trabalho, sabe? Ah, eu fiz errado Tô morto Tá morto? Hum É Mas eu venho, relaxe Eu vou pegar um pouco dessas scales, entendeu? Antes que eu acabe morrendo Ai, caramba Ai, caramba Porque assim que eu morrer Vai ser algo complicado, né, gente? Vai ser algo bem complicado Deixa eu fazer aqui um negócio de água Ai, consegui Caramba Mano, eu sou um gênio Vou falar pra vocês que eu sou um gênio Já tô vendo aqui Eu sou um cara inteligente, entendeu? Eu percebi isso porque eu usei a portal gun pra fazer um buraco pra eu poder respirar Sabia dessa? Ô Dengoso Oi Se eu te disser que o meu spawn bugou E eu nasci simplesmente a dois mil blocos da casa Ah, às vezes ele deve bugar, né, mano? E ele acabou bugando dessa vez Deixa eu... Tem que caminhar aqui igual um louco Caminha aí Olha só Calma aí que eu quero entender que lugar é esse aqui Será que a gente tá rico? A gente vai ter cap pra caramba Encontrei altos blocos de ouro aqui Cap é com bloco... Nossa Então, exatamente Era Deixa eu acabar com esse bicho Eu vou aproveitar e pegar as scales dele, né, mano? Porque isso daqui é algo muito importante Você não sabe o quão importante isso daqui vai ser no nosso futuro Porque você sabe Dá pra fazer o que com essas scales? Eu não sei Me expliquei Dá pra fazer a armadura mais forte do jogo E pra fazer essa armadura... A mais forte do jogo todo? A mais forte do jogo todo Tipo Tem a armadura de Ender Dragon e tem a Ultimate Só que pra fazer a de Ender Dragon A gente tem que, né... Usar essa daqui Tem que matar o Ender Dragon Ah... Só que... Ué, o boss nasceu de novo Calma aí Ele gostou de você, Dengos Ele aparentemente deve ter gostado Porque eu acabei de receber aquele negócio dele, sabe? Aquele negócio que gira na terra Ah, muito chato que gira e aí a gente fica fraquinho e tal A gente fica fraquinho, exatamente Caramba, calma aí Deixa eu ir jogando esses negócios aqui pra baixo Eu acabei fazendo uma besteira Mas não tem problema Eu mexi no ouro dele Eu acho que é por isso que ele deve ter aparecido Deixa eu ver se eu consigo... Ouro, 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 ouro Se eu é de ouro? Então, eu vou ver se eu consigo encontrar Outro desse boss, mano Só que tá difícil Nossa, agora... Você precisa de quantas scales pra fazer a... Calma aí A armadura toda Mesma coisa que Iron? Nossa, calma aí Nossa senhora Calma aí Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Tem muito desse bicho ali fora Isso daí é um fato Que dá pra ver Tem muito do bicho ali fora Só que deixa eu subir aqui Quer dizer, entrar aqui dentro, né? Porque só dá pra entrar pra dentro E aí a gente vai ver o que a gente consegue Fazer, mano Deixa eu ver Não tem bicho mais nenhum Mas eu achei que tinha algum Era pra ter algum... Tem mais ouro? Deixa eu matar isso aqui Você não consegue pegar ouro Porque tá com mine e fadig Eu não consigo pegar ouro Porque eu tô com mine e fadig É Aí é meio chato Calma aí Deixa eu vir aqui Deixa eu... recuperar minha vida Ai Ai Pronto, consegui Beleza, tranquilo Mas eu quero saber, mano O que que eu tenho que fazer Pra eu conseguir sobreviver aqui Tipo, porque sobreviver eu consigo de boa Só que tem esses bichos E esses bichos, tipo Eu só vou ficar matando eles? É isso? Achei que era algo muito mais complicado Essa danja Ah, é fácil Só é chato mesmo Porque você fica lerdo Fica embaixo da água Não, não fico tão lento debaixo da água, não Porque eu tenho as asas Aí minhas asas me abatem Não, mas não é por conta do... Da... Da água que eu tô dizendo Tô dizendo da poção desse bicho aí Que te deixa doidão Calma aí Se eu morfar... Exatamente, mano Exatamente isso Se eu morfar com esse bicho que fica debaixo da água Eu consigo andar em tudo que é canto Ai, ai Tá bugando Só que aí eu... Eu consigo matar todos eles Tá bugando muito a tela Tanto que eu vou até tirar isso daqui Deixa eu só matar alguns Deixa eu dar fora daqui Mas quando estiver morrendo É só fazer isso daqui e tá pronto Hum... Deixa eu vir e pronto Fiz o de... De morf, né Só que eu ainda tô com... Com esse negócio de... A minha visão tá boa Tá ali, ó Debaixo da água Tá bem legal Tá, deixa eu segurar aqui Jogar uma água Pra ver se acontece alguma coisa Mas aparentemente Não tem mais nada aqui nesse lugar Eu achei que ia ser algo... Nossa, olha aqui O que você fez aqui, Pato, hein Eu não sei Eu não fiz nada Você prendeu a gente... Você prendeu eu aqui dentro, né Eu queria respirar Ah, entendi Beleza Só que seguinte Eu vou voltar aqui agora pra casa Porque eu vou guardar aqui tudo no baú E aí na hora que eu guardar no baú Eu vou guardar nesse baú aqui em específico Beleza Eu tenho bastante coisa Tenho esponja Tenho várias coisas Porque uma hora ou outra A gente vai precisar dessas scale aqui E essas scale a gente vai... Nossa, mano Eu vou falar pra você Falta só a gente matar o Ender Dragon E acabou, entendeu? É, só isso É só matar o Ender Dragon Então no próximo episódio Possivelmente Nós vamos atrás do Ender Dragon A gente vai procurar esse portal, né Dele E aí logo depois disso A gente vai atrás dele Pra gente acabar com isso A gente vai fazer a armadura mais forte do jogo Então, galera Esse vídeo Ele vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rapidinho Mas foi porque A gente foi atrás Dessa coisa do Guardian Foi até que muito fácil Porque a gente tinha o Ender Dragon Quantos que você conseguiu? Eu consegui umas 11 Foi pouco Caso você queira ir lá depois pegar mais É de boa Mas, tipo Eu consegui até que pouco Mas no próximo episódio A gente vê se a gente consegue mais O que a gente vai fazer Porque a gente tem que ir atrás Desse Ender Dragon Mas, então é isso O vídeo terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu, falou e Tchau